Olá, 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 a ganha da minha abacate Tire, pode estar aqui porque comigo está tudo ótimo Vamos ver, vamos começar o vídeo aqui A ter que estar aqui na tenda aos 75 inscritos E se a gente não cair do barulho, por favor Vamos ver o vídeo de hoje é É um conteúdo nunca visto no top, então por favor O vídeo de hoje é top 50 Que eu estou a ver mais no momento E ao longo do vídeo eu vou explicando a vocês como isso funciona Então já vai deixando o teu like Sextamente vendo aqui embaixo no canal E ativando o sininho das notificações Pra não poder enlhar de novo Também a gente deixa um comentário porque eu posso estar respondendo comentando, opa, tripão fixando ao top e tigre mais vamos ver o primeiro conteúdo que eu sou mais assistindo no momento, eu vou até entrar aqui é, ó, eu vou aqui eu já pensei no YouTube, esse vídeo nunca foi visto no YouTube, só por favor, Deus queres ó, tá aqui, ó, top 5, hotelas, hotelas, hotelas e etc vamos começar, o primeiro YouTube, opa conteúdo, é personalizando o meu celular eu estou muito viciada nisso, então por favor se a gente assiste é porque, olha, eu sou muito viciada nisso, sério mesmo, o segundo conteúdo, é o mais conhecido personalizando o meu celular, sério gente, muito bom conteúdo muito bom mesmo, e eu sinto sempre o próximo é minha amiga ou minha amiga virtual, esse vídeo como personalizando o meu celular eu estou muito viciada nisso, sério gente, muito viciada mesmo vamos, o terceiro conteúdo é, em crescer o seu canal do YouTube, rápido super rápido, é, não tem muitos conteúdos de tela, assim, mas, sério gente eu juro que eu acho bastante, esse daqui eu achei agora e daqui a pouco eu vou assistir, com certeza o quarto conteúdo, que eu estou mais assistindo minha amiga, que eu concordo é, punibilizando gravadores sim, tipo assim, eu só vejo mesmo, tá punibilizando gravadores, mas enfim, eu não pego muitos gravadores, pois meu celular trava e o último, é, conteúdo é, um box do meu celular eu assisto muitos vídeos desses e eu amo coisa, eu amo celulares, né tipo assim, aqui pra, pra sim, não é pra ser muitos que eu assisti mas, tipo, eu amo esse conteúdo alguns assistidos, português, etc, mas eu não esqueço, é isso, sério gente, eu amo mesmo bom, bolisim, não esqueçam de me seguir lá no Instagram que estão sumindo a 100 e 5 seguidores então, ontem estávamos a 100, opa, porém com a 100 seguidores, mas hoje conseguimos então, sumindo a 100 e 5 e, é, o Instagram estava tendo uma divisória que era essa coisa, essa coisa estava na vida de dois divisórios porque eu ainda vou fazer uma divisória nova então, por enquanto, as fotos estão sonhando, tipo, sem divisória mesmo tá, amor? então, é isso, um super beijo e tchau